O CRRJ realizou a oficina Como Definir Preço de Venda em parceria com o SEBRAE. O evento contou com a presença de diversos profissionais para tratar sobre o tema. O presidente do CRRJ, administrador Wagner Siqueira, realizou a abertura da oficina e falou da importância do tema apresentado, tendo em vista que o empreendedorismo é um assunto forte, tanto nas universidades quanto no mercado de trabalho. O instrutor Jorge Augusto explicou que desenvolveu o tema abordado na palestra em cinco pilares. Essa oficina é desmembrada em cinco pilares. A primeira é a gente entender o que é o gasto, porque tudo que sai do bolso é gasto, como a gente viu aqui. Mas o importante é a gente classificar o tipo de gasto que nós temos, ou seja, é o gasto do investimento, é o gasto fixo, que são as despesas recorrentes que nós temos, e entender quais são os custos, ou seja, as incidências que fazem a formação do preço. Então, quando nós conseguimos fazer a compreensão desses gastos, a gente consegue fazer um planejamento melhor. Jorge ainda abordou a questão do empreendedorismo, ressaltando que precificar não é apenas olhar o valor, mas sim um conjunto de estratégias para que a empresa tenha sustentabilidade e perpetuidade. O empreendedorismo é forte, mas a gente precisa entender o seguinte, que há uma distorção, que todo mundo acha que o dinheiro pode vir dos empréstimos de outras fontes. E o dinheiro verdadeiro precisa vir da entrega do produto ao nosso cliente. E qual é a contrapartida disso? Um preço bem formado, para que a empresa tenha sustentabilidade e perpetuidade, e principalmente recuperar os investimentos necessários, que já foram feitos, e os futuros. Então, assim, o preço tem que contemplar isso tudo dentro desse planejamento. Não esquecendo, óbvio, de estar vendo o mercado. Não adianta a gente também ficar calculando o preço, se não tiver uma percepção estratégica da competitividade, como é que o mercado está se comportando. Então, não basta só calcular o preço, tem que ser uma questão estratégica. Essa é a terceira oficina presencial que o Conselho realiza em parceria com o SEBRAE. Para ficar por dentro das informações e novidades do Conselho, acesse nosso site, cra-rj.adm.br e siga as nossas redes sociais. CRARJ, do Conselho da Execução, tudo é administração.